Em Muriaé, na Zona da Mata, a casa caiu para um cadeirante. Ué, chega na cadeira e a gente caiu, a casa caiu. A casa caiu para um cadeirante e para a namorada dele. Os dois foram presos por tráfico ontem à tarde. Segundo a polícia militar... Olha lá, o cara na cadeira de roda com a mulher junto, os dois ali, que tanto de droga. Segundo a polícia militar, foram feitas denúncias de que havia drogas e armas em um apartamento. No local foram encontrados uma mochila com 349 buchas de maconha, 450 reais em dinheiro, um revólver, munição, um radiocomunicador. O rapaz de 24 anos e a namorada, de 18, foram levados para a delegacia. Olha lá, palmas para a polícia que chegou junto. Eu falo para você, o cara é o seguinte, é cadeirante, fala assim, ah, não vou levantar suspeitas. Alguém foi lá comprar a droga dele e denunciou algum X9 e chegou lá e falou assim, ah, quer saber? Falaram até que tinha arma de fogo. Aí ficou fácil para a polícia. Está vendo como é que a polícia trabalha com denúncias anônimas? Diz que é bacana, tem que denunciar mesmo.